Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de treinamento de vendas. Meu nome é Andréa Tomé, sou consultora de varejo e trabalho na área há mais de 25 anos. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre vendas com vocês. E como eu sempre digo, o programa é baseado em fatos reais, já que eu presenciei ou participei de quase todas as situações. Vamos ver agora os tópicos e assuntos que abordaremos neste curso. Preparação para o atendimento Abordagem Sondagem Demonstração do produto Adicional Objeções Troca Atendimento coletivo Fechamento Recebimento Pós-venda Relacionamento Telemarketing Vendedor com muito humor Existe alguma fórmula secreta para vender? Não tem. Não dá para repetir. Cada cliente é diferente do outro. Mas isso quer dizer que não dá para fazer nada? Claro que dá. Preste atenção no seu cliente. Faça o atendimento de uma forma que ele se sinta à vontade, que ele entenda. Ou seja, fale a língua do cliente. Eu costumo dizer que a gente nunca sabe tudo. Principalmente quando se trata de varejo, que é uma aventura cheia de surpresas, mudanças e, ó, muito esforço. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Einstein Conhecimento nunca é demais. A única coisa que nunca vão lhe tirar é o conhecimento. Abra sua mente para as coisas novas. Procure aprender sempre. Até porque não existe verdade absoluta. Quando você acha que sabe tudo, o primeiro passo é estacionar. E o segundo, regredir. Você sabia que o varejo perde, em média, 30% do faturamento devido ao mau atendimento? Já pensou? Um bom atendimento com clientes satisfeitos e, principalmente, com a intenção de retornar à loja e comprar com você, pode garantir 30% a mais do salário? Então, mantenha o foco no cliente, atenda muito bem e aumente sua comissão. A vida de varejo demanda determinação e comprometimento. Muitas vezes o profissional trabalha em pé, aos sábados, domingos, feriados, Natal, Carnaval, enfim. Mas o que alguns veem como obrigação, outros veem como oportunidade. E não é só vendedor que trabalha nessas datas. Pense. Médico, veterinário, jornalista também. Enfim, muitos profissionais trabalham nesse ritmo. Mas saiba de uma coisa muito importante. Um bom vendedor pode ganhar até mais do que esses profissionais. A pior coisa é vendedor reclamando de tudo. Parado, desanimado, com aquela cara de cansado, sem ânimo, né? Ó dia, ó noite, ó céus, ó azar, e loja, e corredor, ó shopping, ó contas, ó Deus! Que desânimo, né? Você acha que ela vai conseguir vender algo assim? Não, pensa comigo. Tudo é uma escolha, certo? Você, por alguns motivos, escolheu essa profissão. Escolheu estar na loja em que você trabalha. Oi, bom dia. Você tem capa de chuva? Claro que não. É, alguns vendedores deixam transparecer problemas pessoais. Desentendimento com colegas de trabalho, falta de dinheiro, entre outras preocupações. Mas o cliente percebe, logo na abordagem ou durante o atendimento. Forçar a barra versus deixar a desejar. Tá, hoje eu não vou levar, tá bom? Moço, por favor, leva. Fui até o estoque buscar. Eu já falei que hoje não, obrigado. Mas moço, olha só, eu tenho uma filha pra criar, entendeu? Eu tenho cota. Por favor, leva. Não seja sem coração, vai. Leva. Ai, 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 hein? Assim não dá. Essa é uma cena que a vendedora tá praticamente implorando pro cliente cobrar. Também não é legal. Tem uma outra cena em que o vendedor empurra o produto pro cliente. Vamos ver? Nossa, ficou ótimo. Ficou ótimo. Tá, mas eu posso experimentar? Mas é o seu número. Ficou ótimo. É, mas pode ficar grande em mim. Ah, mas se ficar grande, quando você lavar, ela encolhe. É, e se ficar justa. Ah, lá a cena também. Você vai pagar como? Muita forçação de barra, né? Não é legal. Tem uma outra situação também em que a vendedora pode, assim, deixar a desejar. Vamos ver? É, você tem essa mesma camisa em outra cor? Ah, não, não tem. Não, um tom mais claro, um outro modelo. Não, não tem. Você não pode jogar no estoque, por favor? Não, é que eles compram pouco, acaba rápido. Não tem mesmo, moço. Oferecer outro produto, nem pensar, né? Isso é que não é legal. Ofereça as outras opções. Sempre tem uma outra cor para substituir um outro produto. Enfim, dê andamento na venda. Não deixe o cliente encontrar o produto antes que você. Ou ainda não diga que não tem, quando tem. Observando o dia a dia, perceba que a maioria dos clientes quer comprar, mas os vendedores não querem vender. Veja esse exemplo. Moça, esse sapato aqui tem no preto? Ah, não, não tem. Tá, e com cadarço? Também não. Alô? Oi! Me diga, essa vendedora quer vender? Depois não vende, não ganha dinheiro, a culpa é de todo mundo, menos dela. Aí entra aquele ciclo vicioso, sabe? Atende mal, vende mal, ganha mal e não para. Quer ganhar dinheiro? Tem que sair desse ciclo.